A CIDADE NO BRASIL 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 Rumble! Rumble! Uau! Acordei, acordei! Patrulha canina pronta pra ação, Raider senhor! Desculpem por acordar vocês tão cedo, filhotes. Eu acabei de receber uma ligação do Fazendeiro Al e da Fazendeira Yumi. O vento derrubou a decoração do casamento e parte do celeiro. Essa não! O casamento tá arruinado? Talvez não. É um grande trabalho, mas eu acho que podemos consertar. Rumble, use sua grua pra levantar e carregar a madeira pra consertar o celeiro. O Rumble está a postos! Hark, use o seu braço de ferramentas pra recolocar as telhas e a fachada do celeiro. Não perca! Reutilize! Ótimo! Nós temos muito a fazer em um período curto de tempo. E eu preciso de todas as patinhas pra levantar o celeiro à moda antiga. Irrá! É isso aí! A Patrulha Canina tá com tudo! A Patrulha Canina! A Patrulha Canina! Fati! Tudo é feminino, tudo é feminino. Obrigado por terem vindo, Ryder. Acredita nessa confusão? Acho que a gente devia adiar o casamento. Eu acho que conseguimos consertar a tempo. Vamos nessa!